o pessoal nesse vídeo de hoje estarei mostrando para vocês aí dando uma dica interessante o que fazer na hora de preparar o ninho para colocar a galinha para chocar os ovos estarei falando para vocês aí o que deve colocar aí para no ninho colocar por exemplo saco de nalho né por baixo ou se você deve usar um pano qualquer tipo de tecido já fiz a experiência aqui várias vezes e estarei falando para vocês aí o que deu certo e o que não deu certo convido você que está assistindo esse vídeo não é inscrito no canal a se inscrever ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo se possível assistir o vídeo até o final assistindo também os anúncios para gerar receita e fortalecer o canal pessoal como eu falei no início né estarei preparando o ninho ali para colocar essa galinha para chocar essa galinha pessoal quem acompanha o canal aí deve lembrar ela ela tava choca no ninho aqui e depois ela tava com umas pragas né uns pichilinga e aí ela ficou bem debilitada fiz o vídeo mostrei aí depois fiz o tratamento fiz o tratamento aí com o produto né que eu uso aqui para resolver esse problema e aí deu certo ela chocou de novo e ela já tá choca e agora eu vou preparar o ninho para mostrar para vocês então acompanha aí pessoal aqui ó no local onde eu coloco a ração eu tô vendo essa galinha ela sobra ali pelas sobe ali nas telhas e deixei ali faltando tirão a telha para exatamente para ela fazer esse tipo de coisa ela entra e bota lá dentro então tem outros locais ela faz aqui outros ninhos que a gente coloca mas ela não gosta ela prefere fazer o ninho dela e aqui ó nesse cantinho aqui ó ela foi botou aí várias vezes eu fui deixando e já tava com 9 ovos tá no sua terra né chão batido aí então não é bom para tá deixando chocar nesse local porque não vai esquentar os ovos como eu já fiz a experiência aqui por várias vezes na hora de fazer o ninho o que deve ser colocado aí no caso um saco né colocar no caso o saco de na hora de fazer o ninho que deve estar colocando um saco né de nalho ou qualquer material nalho ou pano tecido né aí eu tenho aqui posso estar usando né qualquer tipo de tecido então a pergunta é o que devo usar o saco como esse aqui ou tecido aí você pode falar o seguinte a mas as galinhas bota no mato choca e não precisa de ter esse cuidado só que aí é diferente quando a galinha faz o ninho ela procura um local de faz lá então assim geralmente acontece aí a taxa de eclosão é bem maior do que quando a gente coloca para chocar só que tem um detalhe isso aqui é relativo essa dica que eu tô dando aqui vai depender também da fertilidade dos ovos porque se os ovos não estiverem galados não vai resolver nada então respondendo aí então deve deve colocar o pano um tecido e não isso aqui ó um plástico alguma coisa se você colocar isso aqui ó vai perder tempo se quiser fazer a experiência faça aí e depois me fala aqui nos comentários se deu certo ou não já fiz a tentativa aqui várias vezes e não deu certo pessoal então descarta aí a possibilidade de tá colocando o plástico ou qualquer outro material parecido então coloca aí o tecido é no caso aqui ó coloquei pode deixar um pouco mais fechadinho não tem problema como aqui eu coloquei 14 ovos deixei um pouco mais extensa aqui ó o local do ninho então vou colocar galinha pessoal mais uma dica interessante aí se tiver o aquele produto né o puf é bom tá colocando porque aí já evita pragas é só o puf é esse produto aqui que eu tô falando ó vou colocar um pouquinho aqui pessoal coloquei aqui ó ela tá um pouco meio avechada não cobriu os ovos ainda porque ela tá deitadinha de qualquer jeito né mas ela vai é deitar aí e cobrir os ovos pessoal como eu já tenho vídeos gravado aqui só tá faltando liberar a publicação eu vou esperar o resultado e aí eu já faço um vídeo só e mostro para vocês aí o resultado pessoal então agora eu vou mostrar para vocês o resultado aí da do ninho né que eu fiz para a galinha esse balde aqui é de eu colocar assim melhor tá cheio de milho aí ó que tem 400 reais só de milho tem mais ação ali para os porcos o sol então a galinha tá aqui ó então aqui ó funinho que eu fiz para colocar para ela chocar e vou mostrar para vocês o resultado pessoal lembrando aí ó o pessoal pode falar mas a galinha também choca no mato e tira sem precisar tá fazendo esse tipo de coisa mas quando ela choca no mato e deita lá e tira os pintinhos já é o instinto dela ela sabe o que deve fazer colocar tudo direitinho né se lugar mais quente mais frio e quando a gente faz o ninho para colocar é diferente então por isso eu quero mostrar para vocês aqui ó então aqui ó eu vi quando tava nascendo os pintinhos ontem e hoje agora que eu vou mostrar para vocês nem sei ainda quantos pintinhos nasceram tirei algumas cascas ali ó pessoal lembrando que essa galinha a galinha aqui como eu falei ó e ela sempre choca aqui dentro no local que eu coloco a ração ela e ela entra aqui ó deixa esse buraco aqui nas telhas ó e ela pula aqui onde eu lavo aqui as coisas ó nesse local aqui ó e aí ela pula aqui e faz o ninho às vezes ela faz ali do outro lado ela já fez umas duas vezes aqui mas os ratos bagunçou o cachorro o gato entrou aqui também bagunçou e ela acabou desistindo do ninho e agora ela fez aqui ó e ela botou aí eu só tirei e coloquei o pano né como eu falei para vocês aí o que deve colocar o pano ou saco de nalho então vou tirar para mostrar para vocês o pano ou saco de ninho e aí só olha só o pano ou saco de ninho e aí só não nasceu de dois pintinhos de dois horas então a dica aí interessante colocar o pano e não saco de ninho então já fiz essa experiência aqui pessoal a gente pode ser achar até simples né mas eu já fiz a experiência aqui acho que já coloquei acho que umas cinco vezes aí usando o saco de ninho para colocar por baixo mas ele esquenta muito e acaba não nascendo os pintinhos como eu falei também né tem a questão da da fertilidade tem que ver os ovos se tá tudo adequado então uma coisa seguindo a outra aí então se os ovos tiver todos os galados e tiver todos os ovos novos e tiver tudo direitinho então a taxa de eclosão aí ó pode chegar até como o ninho da outra galinha que eu mostrei né foi 100% aí a taxa de eclosão e essa aqui só ficou dois que não nasceu aí eu estarei tirando ela daqui e colocando em outro local ali no pinteiro né então depois estarei tirando aqui e colocando lá no pinteiro mas vou deixar mais um pouquinho aqui ó deixar mais um pouco deixar para amanhã para eu estar tirando porque eles acabaram de nascer é ontem vamos nascer essa noite então deixar ele aqui no ninho quietinho e amanhã já coloca a comida para eles lá e a água e os e o tratamento necessário e os cuidados necessários e torcer também para que os ratos não venha atrapalhar nem os gatos né eu tenho aqui essa galinha que está com os pintinhos pessoal tem um vídeo aqui no canal mostrando essa galinha quando chocou no mato e tirou os pintinhos que eu encontrei convido vocês que não assistiu o vídeo e quiser assistir vou deixar o link aqui na descrição para vocês procurarem lá e assistir vale a pena assistir aí a história como foi que aconteceu que eu encontrei essa galinha ela tinha sumido já tinha alguns dias aí quando eu procurei encontrei ela choca no ninho e já com os pintinhos estarei tirando ela agora daqui com os pintinhos para circular e orar aí para que eles tenham sorte né de não ser devorado pelos gatos e torcer para que os donos dos gatos aí já deram jeito neles aí para não estar dando mais prejuízo então vou colocar outra galinha aqui e depois mostrar para vocês pessoal eu já coloquei aqui ó a galinha e os pintinhos a comida que já tinha no comedor eu deixei ali e aqui a água e aí como eu falei né tem 12 pintinhos pescoço pelado então tem quatro pretinhos e tem um branquinho que eu falei tem cinco pintinhos pescoço pelado então tem quatro pretinhos e tem um branquinho que eu vou fazer aqui ó e tem um branquinho olhando pescoço pelado pessoal esse foi o vídeo de hoje quem assistiu até aqui muito obrigado que Deus abençoe e até o próximo vídeo Deus quiser estamos juntos